Olá, bom dia. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais uma live do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Eu sou Carla Bittencourt, sou jornalista da Assessoria de Comunicação do TRE e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, nessa segunda-feira, 7 de setembro, no feriado, vamos estar aqui conversando sobre um tema essencial ao processo eleitoral, que são as mesárias e os mesários, eleitoras e eleitores sem os quais as votações não seriam possíveis. Em 2020, quando as eleições municipais se realizam num contexto desafiador aí de pandemia de coronavírus, debater sobre esse tema é ainda mais importante. Bem, pra conversar comigo aqui hoje estará a servidora Silvana Caldas, que é chefe de cartório da 14ª Zona Eleitoral. Silvana, ela vai tirar todas as dúvidas aí sobre a campanha de voluntários, sobre o processo de convocação, sobre o treinamento, sobre direitos e deveres dos mesários e também sobre as medidas adotadas pela Justiça Eleitoral para garantir que o pleito aconteça em segurança para todos os envolvidos. Vamos ver aqui, vamos aguardar, enquanto Silvana ainda não entra, aproveito para saudar o presidente do TRE Bahia, desembargador de Ataí Júnior e as demais autoridades e avisar que o chat está aberto para quem quiser tirar dúvidas, enviar perguntas, fazer críticas, observações. Estou só aguardando o Silvana entrar aqui para a gente começar. Silvana, já estou aqui a postos esperando você. Silvana, se puder, dê uma cenada para mim, que aí eu já vejo você e a gente começa. Só um minutinho, hein, pessoal? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Vai poder fazer pergunta sim. Sem som? Vocês não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Giovanni falou que estava sem som. A Silvana acabou de entrar. Tá entrando, gente. Vai começar. Ai, ótimo. Voltou. Olá. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carla. Olha, antes de mais nada, queria agradecer você estar aqui nesse feriado para a gente conversar sobre esse tema tão importante aí para o processo eleitoral e vamos em frente, né? Eu fiz algumas perguntas, mas já avisei ao público também que o chat está aqui aberto para quem quiser fazer outras perguntas e a gente vai conversando, tá bem? Ok. Não, essa live, só um minuto. Rosângela pergunta. Bom dia. Essa live é sobre o treinamento dos mesários? Não, é sobre os mesários de uma forma geral. Vamos falar sobre treinamento, vamos falar sobre convocação, vamos falar sobre campanha, vamos falar sobre medidas de segurança. Essa não é uma live específica sobre o treinamento, não. Viu? Bom, minha primeira pergunta, Silvana, é a seguinte. A gente está aqui num ano super desafiador, né, de fazer eleições no contexto da pandemia de coronavírus. mas a gente tem uma estatística favorável, que é a seguinte. Em relação ao mesmo período de 2018, já houve um aumento de 40% no número de inscritos para mesários voluntários. A que é que você atribui isso? Eu acho, bom dia mais uma vez. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão acompanhando a live. Eu acho, assim, que o resultado positivo desse ano, da gente ter tido esse incremento, né, de mais de quase 5 mil inscritos a mais do que no mesmo período de 2018, é muito... Eu acho que são dois fatores. Primeiro, as campanhas, né, da justiça eleitoral. Eu acho que as campanhas, essas últimas campanhas que tanto o TRB aí, através da sua assessoria, tem feito para estimular, sobretudo, os jovens a participarem, se inscreverem no programa mesário voluntário. As campanhas também, a nível nacional, do próprio TSE, com o doutor Deroza Varela, que são muito esclarecedoras, né, ele é uma pessoa de muita credibilidade e competente na matéria mesmo de saúde pública e médico. Isso ajudou bastante, né, para tirar os mitos, tirar os tabus em torno de trabalhar nesse cenário da pandemia. E outra questão também, aí já por experiência de trabalhar na justiça eleitoral há algum tempo, é o fato de ser uma eleição municipal. Eu acho que, quando é eleição municipal, os eleitores, né, da localidade se envolvem mais, porque é uma coisa que muito diretamente afeta a eles, né. Você vai escolher o prefeito da sua cidade, vai escolher os vereadores da sua cidade. Às vezes a gente pensa, para quem mora em Salvador, que isso é muito diluído, porque é uma metrópole, uma cidade muito grande, mas se você olhar não só Salvador, mas olhar também cidades menores do interior, tem uma relação de proximidade muito grande, gente, a municipalidade, né, o prefeito, o vereador e o cidadão. Então, como afeta muito exatamente essas questões, eu acho que a razão maior, junto às campanhas que têm sido muito esclarecedoras, muito positivas, eu acho que isso que levou ao aumento do número de inscritos no programa. A justiça eleitoral, ela está tomando uma série de medidas para garantir a segurança nas votações, nesse contexto aí do coronavírus, né. Não vamos realizar as votações com a biometria, vai ter uma hora a mais de votação, né, para que as pessoas possam votar sem aglomeração e também vão ser distribuídos todos os EPIs para os mesários e as pessoas que estiverem colaborando no trabalho no dia das votações. Apesar disso, há quem ainda achasse mais seguro que adiasse as eleições para algum momento em 2021. Minha pergunta para você é a seguinte, qual é o risco para a democracia de um país que já está em crise sanitária e econômica, como o caso do Brasil, de não realizar eleições na data mais ou menos aproximada de outubro, postergando aí os mandatos? É, seria uma situação muito anômala, né, e assim totalmente fora do que prescreve a nossa Constituição. Como até o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, sempre acelerou e sempre pontuou, o nosso regime democrático, o nosso sistema republicano, né, para quem conhece a Constituição da República, ele exige essa renovação dos agentes políticos, essa renovação dos agentes que estão no poder, né, faz parte da essência da República. Aqueles que hoje são detentores de mandatos de prefeito e vereador, foram eleitos para além disso, eles não foram eleitos para além disso. E faz parte da essência da República, a renovação de poder, essa renovação dos agentes de poder. Nós não somos uma monarquia onde os líderes são hereditários, são vitalícios, então a nossa Constituição, em toda a sua estrutura, na divisão dos poderes... ...sabe... 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 a gente vai enfrentar nesse poder. Pós-carregado 2021, seria uma situação extremamente anômula, uma situação, assim, só mesmo num caso muito, muito extremo. Você estender, ainda que por um mês, um período de mandato político a alguém que não teria legitimidade alguma para estar ali naquele cargo por mais esse mês, né? Seria uma situação muito gravosa, muito grave em termos jurídicos em termos políticos, observando os princípios constitucionais. Então, por isso que o entendimento do ministro Luiz Norberto Barroso é fazer as eleições este ano, ainda que no finalzinho do ano, mas para que possa garantir que 1º de janeiro quem ocupar os cargos, ainda que sejam pessoas reeleitas, mas que elas sejam reeleitas legitimamente, elas estejam ali a partir do 1º de janeiro, porque o povo as escolheu. Sim. Uma das frases, Silvana, que a gente mais escuta em relação aos mesários é que sem mesários e sem mesários não há eleições, seria inviável realizar as eleições. Você podia explicar isso melhor para a gente, com números, para as pessoas entenderem a importância dos mesários para esse processo eleitoral? Sim. Porque, assim, a justiça eleitoral é um pouco de servidores, mas é um pouco limitado, né? Nós temos, entre várias funções, as pessoas até acham que a gente só faz eleição, a gente tem várias funções, mas talvez a mais evidente dela seja, de fato, a implementação prática das eleições, das votações. Mas para que uma eleição ocorra, em qualquer país que tem eleições democráticas, isso não é somente o Brasil, se você for olhar a qualquer lugar do mundo, são cidadãos comuns que fazem na prática eleição. Então, se você for a França, for a Inglaterra, os Estados Unidos, for aqui aos países vizinhos, você vai ver que as sessões eleitorais, onde estão as urnas eleitorais, são gerenciadas por cidadãos, né? E na maioria dos países, 100% voluntários, inclusive. Mas o Brasil é um país gigantesco, é um país de imensos continentais, nós temos mais de 210 milhões de pessoas, né? E nós precisamos de uma parcela dessas pessoas para ajudar a implementar a eleição. Então, é o mesário que vai ali para o colégio, que tem 20, 15 sessões, então, são cidadãos que vão ali instalar a urna eletrônica, vão receber o eleitor, conferir os dados, o eleitor habilitar, controlar o fluxo da votação. No final do dia, são eles que encerram a urna eletrônica, são eles que imprimem os boletins de urna, que tem o total dos votos, né? Porque aquela urna recebeu naquele dia. E, ao mesmo tempo que é um auxílio para a justiça eleitoral, esses cidadãos participarem na execução desse serviço, é também uma forma de tornar mais democrático o processo, porque é o povo que está elegendo novos representantes, e, ao mesmo tempo, é o povo que está controlando esse processo de eleição. Não tem coisa mais transparente, mais clara do que o próprio cidadão está ali atuando como fiscal do processo eleitoral, porque os mesários são fiscais do processo eleitoral, né? Inclusive, a lei assegura ao presidente da sessão, aos mesários, a autoridade, para fazer essa fiscalização do dia. Então, eles têm autoridade, prevista em lei, para habilitar ou não o eleitor a votar, se eles desconfiarem que alguém ali está se passando por outro, eles podem impedir que essa pessoa vote e chamar o juiz eleitoral para decidir, eles têm poder legal de haver uma situação de falta de segurança, de chamar a autoridade policial para ajudá-los a intervir, eles têm essa legitimidade prevista na lei, né? Naquele momento, o mesário, assim como os demais colaboradores que a gente convoca, pela previsão legal, naquele dia, naqueles dias que eles são convocados, eles são incumbidos em simunos públicos e são considerados funcionários públicos, ainda que temporários, para os defeitos dos atos que eles praticam ali. Então, eles estão acobertados pela lei. Naquele momento, eles estão revestidos do manto do funcionalismo público. E é muito importante para a gente, porque na Bahia nós temos mais de 110 mil mesários no estado da Bahia. Salvador ultrapassa 17 mil mesários. Então, se você for olhar o Brasil, são 6 milhões de mesários. Tem países que não tem tudo isso de eleitores. Então, é muita gente. A logística da eleição para a eleição de fato funcionar é muito complexa. A gente trabalha conosco há muito tempo. O mesário, o componente da junta, o colaborador, sabe que é bem complexa. Não é tão simples como pode parecer para o eleitor que só chega, volta e vai embora. E essa complexidade, esse processo só é viável porque o mesário está ali junto e comparece, nos ajuda e faz a eleição acontecer. Sim. Maravilha. Teve um pessoal que já estava comentando aqui. Oi, ainda não fui convocada. Ana, eu queria que você contasse para a gente como está acontecendo a convocação e falasse de prazos também e do diferencial da convocação esse ano no contexto de pandemia, a diferença em relação aos anos anteriores. Aqui, Ana mesmo, Ana Oliveira acabou de comentar. Todo ano trabalho como presidente da mesa, mas ainda não me convocaram. Como é que está esse processo de convocação? Bem, Ana, a convocação de mesários começou no final de agosto, dia 31, mas assim, ela ainda está acontecendo aos poucos. É importante que vocês entendam que não sai da convocação de todos os mesários do Estado de uma vez só. Cada zona eleitoral, por ser um órgão autônomo, ela tem, claro, uma logística, um procedimento de trabalho e vai aos poucos convocando os seus mesários. A gente tem um prazo também, a gente tem que cumprir alguns prazos legais da convocação. Então, primeiro, se publica um agital, informando no diário oficial da Justiça Eleitoral, informando quando será essa convocação. Tem que ter uma antecedência mínima de cinco dias. Nesse dia é feita uma audiência pública, que este ano foi feita na maioria das ondas por teleconferência, para quem se habilitou. E aí, feita essa nomeação, aí sim as convocações começam a sair. Nesse contexto atual que a gente vive, e também após a regulamentação que o TRE da Bahia fez sobre a convocação por outros meios, além da carta física, as convocações estão saindo, na sua grande maioria, por mensagens de WhatsApp e mensagens de e-mail. É importante que os eleitores fiquem tranquilos, que o e-mail de convocação é um e-mail institucional. Você vai perceber que o remetente do seu e-mail é aquele que tem mesário, o número da sua zona, arroba tre-ba.br, então é o e-mail institucional. E o WhatsApp também. É um WhatsApp business corporativo do TRE, cadastrado no telefone fixo da zona eleitoral. Não é um telefone... Se você for olhar os detalhes, você vai ver, não terá um celular lá, mas o telefone fixo do cartório da sua cidade, que vai enviar a carta, o texto da carta de convocação, por esses meios. Você é mais sério e mais ágil. A gente também está passando por um cenário difícil com a greve dos correios. Fica também mais difícil convocar por carta física. Mas em algumas situações, pode chegar, sim, a carta física, porque nem sempre o cartório tem 100% dos dados do mesário que ele está habituado a convocar. O endereço de e-mail, o endereço de WhatsApp, telefone, às vezes as pessoas mudam também de número de telefone. Então, não é dizer que não haverá mais carta. O que a gente tem agora é ampliar os meios de comunicação para tornar tudo mais sério e mais fácil. Então, pode ser que sua carta chegue para o WhatsApp, se seu número estiver lá cadastrado, se estiver autorizado lá, deixado quando preenche aquele cadastro de uma área voluntária, deixado seu telefone lá, seu e-mail, ou, em último caso, por uma carta mesmo, que chega através dos correios ou oficiais de justiça. Alguém sugeriu aqui se existe a possibilidade da pessoa que está já habituada a ser convocada, ainda não foi, de entrar ela própria em contato com o cartório para saber se ela está na lista, se está tudo ok, se vai ser assim mesmo, se ela vai ser convocada. Pode ser por um movimento próprio da pessoa também, que já sabe, no caso. A Ana pode entrar em contato com o cartório eleitoral para saber sobre a situação dela. Pelo telefone do cartório, como por e-mail, porque com a pandemia, boa parte dos cartórios eleitorais ainda estão, os servidores ainda estão em serviço de trabalho, trabalho à distância, trabalho remoto, então a comunicação por e-mail tem sido mais eficiente, então você manda um e-mail para a sua zona, os endereços de e-mail das zonas eleitorais estão no site de TRE, então a pessoa pode pegar lá o endereço ou o telefone, e ela mesma entrar em contato, porque o servidor vai verificando que o nome está no edital de convocação já, passa as orientações, e fala que a pessoa já foi convocada para a pessoa ficar tranquila. Ótimo. Eu queria saber o que agora? Em 2020, sobre treinamento, pela primeira vez o treinamento vai ser essencialmente a distância, e você colocou uma coisa naquela reportagem que a gente fez, na matéria para divulgar essa live, que eu acho interessante a gente falar mais sobre isso aqui, que tanto pode ser feita na página EAD do TSE, quanto pelo aplicativo Mesários 2020. Você poderia diferenciar uma coisa e outra, e instruir as pessoas que vão participar do processo de treinamento, de como que isso vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma, é importante que o mesário convocado leia com atenção a carta de convocação. Aqueles mesários que foram convocados para a função de presidente de sessão e primeiro mesário, primeiramente são chamados a treinar no portal de educação do TSE. A carta de convocação informa como ele deve acessar o portal, qual a chave de acesso para esse portal. e informa também um período relativo à turma na qual ele foi incluído. Então, o primeiro mesário e presidente, eles vão estar ali na cartinha de novo, você fará parte da turma X, e o período que você tem para treinar é de tanto a tanto, no portal do TSE. Isso porque o portal do TSE tem uma limitação de acesso, e como ele é nacional, ele está voltado para os mesários do país inteiro. Então, o TSE dividiu os mesários em turmas. No caso esse mesário, esse primeiro mesário, esse presidente não consiga treinar dentro daquele período, perca o prazo, aí ele passa para a opção de treinar no aplicativo mesário, que também será a opção aberta diretamente ao mesário convocado na função de segundo mesário e primeiro secretário. Tanto segundo mesário quanto primeiro secretário, já estão na cartinha deles lá, as orientações para que ele treine através do aplicativo. O treinamento é essencialmente o mesmo, tanto no portal quanto no aplicativo. Talvez a vantagem do aplicativo seja que, primeiro, não tem limitação de data, o mesário pode treinar a qualquer tempo, até a véspera da eleição, sem problema. Tem a mesma validade legal do treinamento do portal, então ele vai receber o certificado de conclusão do treinamento, que dá direito a ele aos dois dias úteis de folga no trabalho, ou serviço público. e ele pode treinar no modo offline, ele pode baixar o treinamento e fazer offline, para não ter que gastar os dados de internet desse, que o Victor aí não tiver, às vezes não está em algum lugar onde tem Wi-Fi, usa dados de telefone, então ele pode treinar offline e depois ele conclui, online só faz a avaliação para receber o certificado. E é portabilidade, com o aplicativo você está no seu celular, você treina em qualquer lugar, até de noite no seu quarto, sentado na cama, você treina, você não precisa de um computador, é bem prático o aplicativo mesário, já está disponível nas lojas dos smartphones, as Play Store, você baixa o aplicativo mesário de 2020. Então ficou mais ou menos assim, só para resumir e ficar claro, quem foi convocado para presidente e primeiro mesário, primeiro pode treinar no portal do TSE, observando as orientações da carta, mas tem uma limitação de período porque ele está dividido em turmas, no Brasil inteiro. E quem foi convocado para segundo mesário e primeiro secretário, treina no aplicativo mesário. De qualquer forma, se o presidente e primeiro mesário perderem o prazo da sua turma, treinam também no aplicativo mesário. Maravilha. Clarice Rosário pergunta aqui, Silvana, além do protocolo sanitário COVID para o fluxo da votação, há algum para receber as justificativas eleitorais e o uso de fone de ouvido pelo deficiente visual? Sim. Vamos por passos. O mesário vai receber um EPI, que é um equipamento de proteção individual, um kit de proteção individual. Ele vai receber máscara, vai receber aquele face shield que protege o rosto todo, e álcool gel e álcool spray para higienizar os materiais que forem ali usados, né? A gente também vai disponibilizar um álcool spray para que o primeiro secretário, à medida que os eleitores forem entrando, vá borrifando a mão desse eleitor, né? E também serão feitas campanhas para orientar os eleitores de que eles só poderão votar se entrarem na sessão de máscara, certo? E também o TVA Bahia quer incentivar o eleitor que leve a própria caneta, para que ele, na hora de assinar o caderno de votação, assine com a própria caneta. Mas haverá canetas disponibilizadas caso alguém esqueça, que serão sempre higienizadas pelo mesário. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao que ela falou do fone de ouvido, né? Do deficiente individual, as sessões marcadas como sessões com acessibilidade, que são as sessões que a gente coloca nos locais de votação de formas mais acessíveis aos idosos, às pessoas com alguma mobilidade reduzida, algo do gênero, a gente disponibiliza fone de ouvido, sim. Que é aquelas sessões que a urna, o software da urna está habilitado a ter áudio. Então, a pessoa tem um fone de ouvido disponível na sessão, mas a gente sempre incentiva que o eleitor leve o próprio fone de ouvido. Exatamente para evitar esse contágio, diminuir as chances de contágio. A gente higieniza sempre esse fone, mas se o eleitor quiser fazer uso do áudio, né? Porque quando ele digita na urna, ele coloca um fone de ouvido na própria urna, ali na cabina de votação. Então, quando ele digita um número, ele escuta esse número ser repetido por uma voz, né? Para ele ter certeza que o número que ele está digitando é o que ele quer. Então, a gente pede para os eleitores, que sejam deficientes visuais, que queiram que levem o próprio fone. É melhor, é mais seguro, obviamente, né? É inegável que é mais seguro. Mas a gente disponibiliza nessas ações, sim, um fone de ouvido. E aí, cabe ao eleitor solicitar esse fone para o mesário, né? Para ter. Houve uma terceira pergunta, né? Eu não me lembro agora o que foi que ela perguntou. Não, foi isso mesmo. Agora, eu fiquei na dúvida se no processo de treinamento, essa parte dos EPIs, isso vai estar incluído? Você disse que o treinamento é essencialmente o mesmo, mas todas essas considerações em relação às medidas de segurança, aos equipamentos, tudo isso vai também fazer parte do processo de treinamento? em 2020, né? Sim, o treinamento do mesário é elaborado pelo TSE, é um treinamento padrão para todo o Brasil. Essas orientações já continuam treinamento, mas os cartórios eleitorais sempre costumam também mandar algumas informações devido às peculiaridades de cada região, né? Você tem zonas eleitorais do Estado que tem, por exemplo, muitas sessões de zona rural, outras já são sessões de lugares muito populosos, como acontece aqui na capital, né? Então, a gente sempre passa orientações extras para os nossos mesários. É importante que os mesários leiam também as informações que a gente manda impressos, né? A gente sempre manda muitos avisos impressos na pasta malote, quem já trabalhou com o mesário sabe, a gente manda uma pasta verde com vários materiais de trabalho, a gente manda também vários documentos com várias orientações. Então, é um reforço, é uma revisão até do que se fazer no dia. Então, é importante que o mesário fique atento, faça o treinamento. O treinamento pode ser feito quantas vezes ele quiser, fiz uma vez, não posso fazer mais, ele pode repetir, fazer quantas vezes ele achar necessário para se sentir seguro e leia com atenção as informações que vão ali na pasta malote. Certo. Ricardo Oliveira pergunta, bom dia, quem fez o cadastro? Leva quanto tempo para mandar o retorno desse cadastro? Acho que você meio que já falou um pouco sobre isso, mas não sei se ele entrou na sala agora. Muito da necessidade da zona, né? Algumas zonas eleitorais têm um número de mesários voluntários já bem grande, então os novos voluntários entram numa lista de espera. Então, não tem como eu te dizer um prazo certo, isso depende muito da sua zona eleitoral e do seu local de votação, porque uma coisa interessante é que o mesário, via de regra, ele é convocado para trabalhar no local de votação dele. Então, ele pode até não trabalhar na sessão que ele vota, mas ele trabalha geralmente na escola onde ele vota. Uma situação ou outra é que o cartório pode entrar em contato com o mesário para perguntar se ele toparia, quando ele é voluntário, trabalhar em outro colégio. Então, depende muito do cenário da sua zona. Então, pode demorar um pouco por conta disso. Nós temos, por exemplo, uma zona eleitoral, Vitória da Conquista, que 5% dos mesários são voluntários, né? Que é até da colega Zé, ele dura lá. Então, vai depender muito do cenário da zona eleitoral. Uma coisa que eu vi aqui, tem uma pergunta em relação justificativa, que é interessante falar justificativa para ausência às urnas. Esse ano, o eleitor, ele pode fazer a justificativa eleitoral através do aplicativo E-Título, o que é muito bom. O que significa que se você não puder comparecer à sua sessão para votar, você não precisa ir a algum colégio eleitoral, a sessão só para justificar. Você é de casa mesmo, baixa o seu E-Título, que é o título digital, que tem várias funções, não apenas o título. Você pode emitir certidão de quitação pelo E-Título, você pode obter informações sobre locais de votação no E-Título, e uma das funções do E-Título é a justificativa esse ano. Então, você, pelo aplicativo, no domingo mesmo da eleição, você justifica as suas ausências às urnas. Você não precisa ir a um colégio eleitoral, a uma sessão eleitoral, só para preencher aquele ganho de um justificativo para justificar. Isso vai existir, vai permanecer. Quem, por acaso, não tiver o E-Título, enfim, não baixar e for lá na sessão, não vai ser impedido de justificar, não. Vai justificar a ausência. Mas a ideia é evitar o máximo que as pessoas saiam de casa sem necessidade. Então, eu não voto, por exemplo, aqui em Salvador. Eu não voto aqui em Salvador, eu voto em Feira de Santana. No domingo da eleição, eu não estou em Feira de Tô, em Salvador, eu preciso justificar. Baixo a título, que é um documento público, vou na função justificativa, justifico minha ausência, tranquilamente, é online, e não preciso nem sair de casa nesse domingo. Duas pessoas já perguntaram aqui, esse ano, assinatura no caderno e biometria, se vai ter a biometria, como é que vai ficar? Vai ser só assinatura? A biometria, como a gente teve na eleição de 2018, por exemplo, não só Salvador, como várias cidades, já foi para a eleição biométrica, né? Esse ano, o TSE também suspendeu a identificação do eleitor por biometria. O que isso quer dizer? A gente vai ter a votação na urna eletrônica, normalmente, mas vai ser pelo aquele jeito que era antes do recadastramento biométrico. O eleitor, ele vai se identificar com a identidade. ele chega na sessão eleitoral com o documento de identidade, né? Mostra esse documento de identidade ao mesário. O mesário confere a identificação pela foto, porque o documento tem que ser sempre um documento com foto e um documento original, né? Documento público com foto original. O mesário conferindo que é, de fato, aquele eleitor que se apresenta, ele vai para o caderno de votação, procura o nome desse eleitor, o caderno, ele está sempre em ordem alfabética, encontrando o nome dele da sessão. O mesário digita ali num terminalzinho que fica na mesa dele o número do título. A urna eletrônica, ela identifica quando aquele título pertence àquela sessão, ela informa ao mesário que o eleitor é dali e também informa quando não é, quando diz que esse título não pertence à sessão. Então, sendo eleitor daquela urna mesmo identificado, ele habilita, o mesário habilita o eleitor a votar, o eleitor vai até a cabina onde está a urna eletrônica, vota, sai, assina o caderno de votação e vai embora. Com a biometria não tinha, não era bem dessa maneira porque com a biometria, como foi eleição 2018, o eleitor vinha, mostrava o documento de identificação, mas ele se identificava colocando a impressão digital no microterminal, ele colocava o dedo no microterminal e a urna pela digital identificava, não, de fato, é Carla que está aqui, é Carla, eleitor da sessão e com isso você estava liberada para votar. Mas exatamente por questões óbvias, a gente não vai ficar colocando o dedo das pessoas para evitar essa chance de contágio e para acelerar a eleição vai ser do método antigo. Então, em 2016, em 2012, que era só pela identificação do caderno, essa eleição excepcionalmente por conta da pandemia a gente vai repetir assim. Michele Freitas pergunta, os voluntários podem arrumar a mesa com distanciamento entre eles? Sim, essa vai ser inclusive a orientação, com distanciamento entre eles sim. Clarice pergunta, a gentileza repassar a organização da sessão no que se refere a medidas sanitárias. Essa questão é colocada no treinamento de mesário, porque um dos itens do treinamento é como se faz a arrumação da sessão, como os eleitos disponibilizam as mesas, onde ele deve colocar a cabina, esse passo a passo é colocado no treinamento do mesário, é interessante que o mesário assista atentamente o treinamento, porque a organização da sessão varia muito de acordo com a planta da sala, nós temos colégios que tem salas de aula diferentes, e aí umas maiores, outras menores, vai depender muito do cenário da sessão no qual o mesário vai trabalhar, mas geralmente estão lá disponíveis as carteiras e mesas, geralmente são em escolas, grande maioria, em alguns casos não, são em associações, em clubes, mas são disponíveis mesas e carteiras para os mesários organizarem a sessão eleitoral, por isso que é importante que o mesário chegue no horário, até aproveitando o gancho da organização da sessão, a votação esse ano, como você falou, vai ser mais cedo, ela vai começar às sete da manhã e não às oito, como de costume, então o mesário tem que chegar na escola às seis da manhã, chegar em um ponto mais cedo exatamente porque esse tempo é o período que o mesário organiza, de fato, a sua mesa de trabalho, ele que monta a cabina de votação, porque a legislação prevê que deve ser o mesário que vem montar, por isso que é um documento que sabe na prova do que a organização tem voto algum, quem já trabalha já sabe como é, então por isso que é importante a pontualidade. Silvana, eu queria que você esclarecesse aqui ou para quem está chegando agora ou para reforçar algo que a gente vem sempre falando em todas as matérias que a gente faz sobre esse tema, quais são os direitos e quais são os deveres dos mesários, você já falou das atribuições, mas deixar bem claro aqui para as pessoas qual é a atribuição dessas pessoas que estão em colaboração com a justiça eleitoral e os direitos delas, uma vez que estão colaborando com a justiça nesse processo aí das eleições. Exatamente, eu vou esclarecer que mesmo que o mesário seja voluntário que ele se inscreva no programa, uma vez que você é convocado pelo júri eleitoral de sua zona, o trabalho passa-se um serviço obrigatório, eu sempre falo assim para as pessoas entenderem mais ou menos o que acontece com os homens quando tem que prestar o serviço militar, quando eles completam 18 anos, eles obrigatório e tem que se apresentar no serviço militar, então os mesários podem ser voluntários se inscrever no programa, mas se ele for convocado, ele tem o dever de comparecer no domingo da eleição, porque ele passa a ser convocado, por isso que o não comparecimento do mesário convocado no dia da eleição gera algumas consequências, de regra, se o mesário tiver algum importúnio, algum imprevisto que ele não possa estar lá no domingo, ele tem obrigatoriamente que justificar essa ausência por escrito ao juiz eleitoral no prazo de 30 dias da data da eleição, então é muito importante que os mesários, às vezes alguns mesários, já aconteceu de mesários da minha zona, por exemplo, passar mal, ficar doente, pedir para alguém dar um recado na escola, não basta só dar esse recado na escola, ele tem que depois fazer um requerimento justificando a ausência para o juiz, comprovando o motivo da ausência, juntando o atestado médico, enfim, o que ocorrer, para não sofrer a penalidade da multa, que é aplicada uma multa no valor que é variável, porque o juiz, cada juiz é um órgão autônomo, então você vai variar de zona para zona, de acordo com os critérios que a sentença do juiz adotar, mas o importante é que o eleitor tenha em mente essa responsabilidade com o trabalho. Por outro lado, a lei, que é uma lei federal, ela garante direitos aos mesários que trabalham, e o primeiro desses direitos é para cada dia de convocação da justiça eleitoral, o mesário, ele tem o direito ao dobro em dias de folga no seu trabalho, seja na iniciativa privada, seja no serviço público. Então, para cada dia que eu sou convocada, eu tenho direito a dois dias úteis de folga, não são nem dias corridos, são dois dias úteis. Então, o dia da convocação para o treinamento é dia de convocação da justiça eleitoral, então o dia que você, o treinamento por si só, ainda que seja o treinamento à distância, confere ao eleitor o direito a dois dias úteis de folga pelo treinamento. O domingo de trabalho, idem, aquele domingo e vai lhe dar direito a dois dias úteis de folga por aquele domingo de trabalho. Se houver segundo turno, em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, que são as três estados e cidades da Bahia, onde pode haver segundo turno. Também, no segundo turno eu trabalhei, eu tenho direito a mais dois dias úteis de folga. É sempre o dobro. Cada dia que eu sou convocado, eu tenho direito ao dobro de folgas pela justiça eleitoral, pelo meu trabalho pela justiça eleitoral. Outro direito do mesário, no caso aqui, a gente está falando já do estado da Bahia, é que no estado da Bahia, desde 2008, salvo engano, o TREA Bahia tem um programa chamado Mesário Universitário, que é um convênio que o TREA mantém com várias universidades e faculdades, tanto públicas quanto privadas, do estado da Bahia. e essas faculdades, então, por conta deste convênio, reconhecem a jornada de trabalho do mesário como carga horária de atividade extracurricular. Então, o mesário que precisar, tiver interesse nesse segundo atestado para fim de levar para a sua faculdade, ele avisa o cartório, entre em contato, que o cartório providencia a emissão desse certificado, que é um certificado específico, para ele dar entrada na faculdade dele, contar aquela jornada. Para se ter uma noção, por exemplo, na grande maioria dos convênios, se reconhece 30 horas de atividade extracurricular e 24 horas do segundo turno. Então, é um número considerável de horas. É bom para quem faz a oportunidade para abater, né? Outro direito também que é interessante para quem é concurseiro, que quando previsto em edital, o trabalho de mesário, de colaborador, ele conta com um critério de desempate em muitos concursos públicos. Tem que estar previsto no edital, mas hoje é muito comum nos editais do Poder Judiciário e sobretudo da Justiça Eleitoral. Esse é o que você serviu como mesário, como jurado, como colaborador, contar como critério de desempate. Então, quem está avisando aí concurso público é bom, porque às vezes é esse diazinho que vai fazer a diferença do tempo, após se ou não nos encargos de serviços públicos. Com certeza. Ramos pergunta uma coisa e eu queria encaixar na pergunta dele algo que é correlato. Ele pergunta, como poderá ser feita a recusa do mesário que possui familiares do grupo de risco, tendo em vista que o TRE esteja funcionando em home office? Mas o TRE já não vai mais estar funcionando em home office nas eleições, né? A minha pergunta é, se não for o familiar, mas o próprio mesário do grupo de risco, como ele faz para explicar antecipadamente que ele não vai, na mesma justificativa, como é que vai funcionar isso? Na verdade, o mesário, quando ele recebe a carta de convocação, na carta diz que tem algumas situações onde ele não pode ser mesário, né? E ele tem cinco dias do recebimento da carta para pedir a dispensa do trabalho de mesário, que ele já pede antes essa dispensa, comprovando o motivo por que ele não poderá ser. E uma dessas questões é você fazer parte do grupo de risco. Então, você faz um requerimento por escrito, você pode enviar esse requerimento para o e-mail da sua zona eleitoral, não necessariamente precisa ir ao cartão para isso, você envia por e-mail, digitaliza esse requerimento, digitaliza também a comprovação da questão de saúde que te faz, te coloca nesse grupo de risco, ou no caso da idade, é mais simples porque basta a identidade, e submete isso para o juiz eleitoral, que vai dispensar. No caso da pergunta dele, que é, a pessoa mora com alguém de grupo de risco, habita, coabita com alguém do grupo de risco, a mesma coisa, recebeu a carta, você faz o requerimento por escrito, explica a sua situação, junto, obviamente, algum documento que comprove tanto esse vínculo, o vínculo de parentesco, quanto o de habitacional, um comprova de residência das duas pessoas, mostrando que ambas moram na mesma residência, o relatório médico, o atestado da pessoa que tem alguma comorbidade, e manda para o e-mail da zona, isso tudo pode ser feito por e-mail, o e-mail da zona, o e-mail institucional está no site TRE, e você manda para o e-mail, e submete ao juiz, que o servidor, ele vai passar isso para o juiz eleitoral e vai dar a resposta para o eleitor, porque essas questões de dispensa também se aplicam, como eu disse no início, a outras situações, pessoas que não podem ser mesárias, que são os agentes policiais, então, se a pessoa é policial, ou guarda municipal, não pode ser mesária, tem que pedir dispensa por esse motivo, os parentes, de candidatos, até o segundo, candidato candidato nessas eleições, em 2020, membros de diretórios de partidos políticos, então, quem está trabalhando de diretório de partidos políticos também não pode, então, são as situações que a pessoa não pode, e aí, além dessa questão de fazer parte do grupo de risco. Vou juntar agora duas perguntas, a de Roselândia e a de Clarice Rosário. Já foi definido o horário diferenciado para os eleitores que têm preferência para votar, e a votação começando uma hora mais cedo se encerra no mesmo horário que normalmente se encerraria? Sim, já tem a definição, na verdade, o TSE criou esse horário preferencial das sete às dez da manhã para as pessoas com prioridade. Na verdade, o que significa? O TSE vai fazer uma campanha, ela está fazendo essa campanha para incentivar esses eleitores que sigam para votar preferencialmente nesse horário e que os demais eleitores aguardem para ir às sessões eleitorais somente após as dez. Para que entre as dez a gente possa atender com mais celeridade essas pessoas, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida. E a partir das dez os demais eleitores irem votar. É apenas uma campanha voltada assim, para dar preferência. Isso a gente não significa que um eleitor jovem, por exemplo, de 18 anos que chegue de manhã seja impedido de votar. Isso a gente não pode fazer, a proposta não é essa. Mas ele obviamente vai ter que aguardar as pessoas que têm preferência naquela sessão votarem primeiro. E aí a gente pede que as pessoas tenham essa compreensão de evitarem e ir de manhã cedo. Deixem para ir a partir das dez da manhã. Para que de manhã realmente sejam as pessoas que precisam votar logo, que tem essa prioridade. O horário de encerramento da votação vai ser às dezessete normalmente. Não foi para a eleição. O TSE me deu até que por questão de segurança, porque muitas vezes a sessão eleitoral fica em lugares muito erros, como eu disse, zona rural muito distante, ou em bairros mais perigosos. E há lugares no país como o Nordeste, onde escurece muito cedo nessa época do ano. Então, até por questão de segurança, você preferiu antecipar para mais cedo a votação, às dezessete da manhã, mas manter o horário de encerramento às dezessete horas. Então, cinco da tarde encerra a votação. Os portões são fechados, os portões da escola, e só vota quem já estava na fila da sessão, na portinha da sessão esperando na fila. Então, o horário de encerramento continua o mesmo. Certo. Ana Oliveira, pergunta, vai ser pago em dinheiro ou cartão, vale a alimentação ao qual o mesário tem direito? Ana, é importante que você entre em contato com o seu cartório, porque este ano haverá uma diferença entre algumas zonas eleitorais. Eu não sei de que cidade você é. Por exemplo, aqui em Salvador, o benefício de alimentação do mesário vai ser pago através agora de um aplicativo chamado Carteira Digital Banco do Brasil. Não haverá mais circulação de dinheiro de espécie por questão de segurança mesmo nas sessões eleitorais. não se pagará nem vale a limitação como foi cartão a limitação como foi na eleição de 2018 nem em dinheiro. Vai ser com um aplicativo chamado Carteira Digital Banco do Brasil que é bem simples. A pessoa não precisa ser correntista do Banco do Brasil, pode ser correntista de qualquer banco e inclusive pode ser correntista de banco nenhum. A pessoa não precisa ter a conta em banco nenhum. Ela recebe uma carteira mesmo, só que vê se aquela carteira real que os homens têm em bolsa, por exemplo, é uma carteira eletrônica. E o dinheiro vai para essa carteira no dia da eleição o eleitor daqui de Salvador vai receber a senha pessoal que ele vai se habilitar no domínio da eleição e nessa carteira digital ele vai, só para você ter uma ideia, ele pode pegar esse dinheiro que está ali e transferir para o banco dele. Por exemplo, eu transfiro para o meu banco na agência da Caixa, na agência do Bradesco ou do próprio Banco do Brasil. Ou ele pode, eu vou sacar esse dinheiro, ele vai em qualquer banco 24 horas, qualquer guichê de banco 24 horas e saco. ou ele pode também onde estiver estabelecimento credenciado pagar ali no celular. Como a gente hoje já paga a aproximação do celular, pagar diretamente a aproximação do celular. Vai depender, o eleitor vai escolher o que ele achar melhor. Transferir para a conta dele ou ir sacar o dinheiro no banco 24 horas ou pagar diretamente no celular. Essas informações, é interessante que o maisário convocado esses detalhes, essas dúvidas ele tira com o cartório que fica mais fácil a gente explicar as questões técnicas. Mas é bem simples. Agora sim, é importante ver que os maisários do interior do Estado não necessariamente receberão por este meio. Por isso que eu falei que é importante, eu não sei de que cidade a Ana é, é importante saber da sua zona eleitoral a sua realidade, como é que será o pagamento. Há zonas que vão receber por ordem bancária, que já é uma forma de pagamento diferente da carteira digital. Então, o que eu quero deixar claro é assim, que somente em situações muito excepcionais e muito pontuais o pagamento vai ser em espécie, em lugares muito específicos já decididos pelo presidente de TRE. Então, não vai ser, por exemplo, na cidade de Salvador isso não acontecerá. Mas é importante você entrar em contato com sua zona porque cada zona tem uma realidade bem peculiar, não dá para falar por geral, dizer que vai ser uma coisa. Olha essa pergunta, foi falado sobre o aplicativo que poderá ser feita a justificativa, mas já está sendo divulgado o uso desse aplicativo? Já, o TSE, a gente quer inclusive intensificar, porque o foco do TSE no momento é a campanha do mesário, como a gente está na fase de colocação, a gente está na fase onde a ideia é divulgar, é esclarecer as dúvidas dos eleitores que querem ser convocados no mesário, ou que já são, que estão com receio de trabalhar, como é que vai funcionar, então o foco no momento é realmente nessa capacitação dos mesários. Mais à frente, haverá mais campanhas voltadas à justificativa, já que a justificativa no aplicativo só pode ser feita no dia da eleição, no domingo da eleição ou depois, antes não tem como você justificar antecipadamente. Então o foco agora realmente é a campanha do mesário voluntário. Mas quem já tem o e-título, que é o título digital, aqui no Estado a gente já não imprime mais título quando o eleitor vinha no cartório, a gente tinha mais era título digital, já pode ver lá que tem essa funcionalidade. Não está habilitada ainda porque você tem que esperar chegar o dia 15 para justificar, domingo da eleição. Silvana, agora eu vou fazer uma pergunta minha, já que você está falando aí de campanha. Em 2020, a justiça eleitoral escolheu o médico Drauzio Varela para protagonizar essa campanha, você até mencionou isso no início, para incentivar as pessoas, tanto as que vão se voluntariar, quanto aquelas que foram convocadas a participar. Queria saber a sua opinião, como você acha que a escolha desse médico tem influenciado, tem trazido mais segurança para que as pessoas queiram colaborar e de fato se sintam comprometidas a participar de uma eleição nesse contexto desafiador de pandemia? Eu acho que foi a escolha mais acertada, porque o doutor Drauzio ele é uma pessoa com muita credibilidade e uma autoridade no assunto, saúde pública. Ele é médico, ele tem propriedade para falar. Então, ele fala porque ele realmente tem confiança no que ele fala e ele acredita realmente na competência da justiça eleitoral de fazer essa eleição acontecer com segurança. E estamos fazendo todos esses esforços. Várias empresas, inclusive, já doaram esses equipamentos para a justiça eleitoral e vão começar a ser distribuídos em todo o país. Então, foi fundamental. E foi uma campanha voluntária. Ele não recebeu cachê, não foi nada pago. Realmente, tem a ver com a confiança no nosso trabalho de fazer acontecer a eleição que é tão importante, é tão importante para a República e a base do nosso sistema republicano. Essa renovação das pessoas que estão nos cargos públicos, que elas tenham legitimidade para estar lá, que é a maioria dos votos da população local para decidir os destinos da população, gerir o dinheiro público ali. É muito importante. E essa confiança no trabalho de nós servidores da justiça eleitoral, de toda a equipe da justiça eleitoral, que é grande, é muito esforçada. Não é porque é meu órgão, mas é muito competente, todo mundo veste muito a camisa do trabalho, faz todo o possível para fazer acontecer a eleição com a maior segurança possível, da melhor maneira possível, em que pede às vezes muitas adversidades que a gente enfrenta em realidades diferentes, dentro do Estado, às vezes dentro da mesma cidade, realidades bem díspares, de locais de votação mais precários, diferentes de outros. Então, a escolha do Dr. D'Ausio foi fundamental, na minha opinião, foi fundamental que é uma pessoa com autoridade para falar no assunto, com credibilidade, e uma pessoa que confia no nosso trabalho. Então, isso passa também para o diretor. Olha, a Anne está fazendo uma pergunta aqui que, deixa eu ver quem foi que fez também, Michele, as duas falam o seguinte, na localidade da seção que eu sou mesária, muitas pessoas não querem respeitar as normas de segurança da COVID e não querem usar máscara ou manter o distanciamento. Então, como os mesários vão proceder em relação aos eleitores que se recusam a agir dentro do protocolo de segurança? Vale lembrar, na portaria da escola mesmo, essas pessoas já devem ser embarradas. No próprio colégio, a orientação é que tanto a autoridade policial que fica na escola, que a gente tem o apoio imprescindível da Polícia Militar do Estado da Bahia, também sem a qual não tinha como fazer a eleição. Então, a autoridade policial que fica lá junto com o porteiro da escola ou segurança, no caso, segurança privada da escola, já devem barrar esses eleitores lá na porta mesmo. A gente também está tentando providenciar aquelas fitas com marcadoras, para a gente marcar no chão o distanciamento na fila, claro, a depender da estrutura do colégio, que às vezes o colégio pode ser um colégio de corredores mais apertados, outros de corredores mais largos. A gente sabe que a realidade, por exemplo, de Salvador, que é a cidade que eu conheço bem, é bem díspare, para tentar, ao máximo, colocar um distanciamento mínimo entre esses cidadãos e além do uso de máscara. Caso um eleitor se recuse a usar máscara na hora de entrar da sessão, se recuse a obedecer suas regras, o mensário, o presidente da sessão, ele tem o leito, como eu disse, a lei da lei autoridade para intervir. Então, se chegar em uma situação muito extrema, de problema, na situação muito complicada, que não dê, claro, para resolver na diplomacia, na conversa, que é sempre a melhor alternativa, ele pode se chamar à autoridade policial para intervir. E a gente aciona a polícia militar para ajudar na resolução da questão na situação. E tumultuar, o Código Eleitoral prevê que é crime eleitoral, você tentar tumultuar, impedir ou causar algum tipo de embaraço no exercício do voto e no fluxo da votação. Então, essa pessoa pode sofrer as penalidades inclusive criminais por essa desobediência no momento da votação. A gente espera que as pessoas tenham consciência, a gente pede, a votação vai ser muito rápida esse ano, não vai ter identificação biomédica que levava um tempinho para o leitor identificar. São apenas dois votos, o eleitor vota primeiro para o vereador, depois o prefeito vai para casa. ele não precisa levar obrigatoriamente aquele canhotinho que destacava, não é preciso levar porque a quitação eleitoral aparece, não é título, no dia seguinte já está no seu aplicativo, você pode também tirar pela internet, então o eleitor tira, então a ideia é agilizar o máximo para que o eleitor fique o menos tempo possível ali naquele local. Então, a gente pede que as pessoas usem a máscara, é coisa rápida. Observe o horário da votação, dando preferência aos eleitores com prioridade no horário das 7h às 10h, deixem para ir um pouco mais tarde para se espalharem nesse período. A justiça já aumentou a votação, agora são 10h, 7h às 17h, são 10h de votação para tentar ao máximo essa, não acumular as pessoas no mesmo local ao mesmo tempo. Sim. Ô Silvana, tem gente que tem o hábito de levar até como um incentivo, eu acho super bonitas essas cenas, eu já vi algumas vezes, levar crianças para o dia da votação. Esse ano, acho que está sendo totalmente desaconselhável fazer isso, para não expor por uma questão de segurança também. Pede também, inclusive, isso, que os eleitores vão votar sozinhos, não sigam para votar sozinhos, só vá com o acompanhante, quem precisa, de fato, de um acompanhante, uma pessoa mais idosa, uma pessoa com alguma dificuldade de locomoção, que realmente ela precisa de um acompanhante e ela dá o direito a ela de entrar para votar com o acompanhante, essas pessoas que precisam, mas quem não precisa, que vá sozinha, deixe seu filho em casa, deixe seu sobrinho em casa e vá sozinha. A gente pede, inclusive, também que os candidatos deem esse exemplo, porque às vezes os candidatos vão com os filhos, vão com uma... Então, a gente pede aos candidatos nessa eleição, em todo o estado da Bahia, que deem o exemplo ao eleitor e sigam para votar sozinhos, que eles, de fato, tirando um candidato que precisa de um acompanhante, se eles não precisam, que sigam para votar sozinhos para dar o exemplo também à população, é muito importante isso. Eu acho que é importante que as pessoas também tenham a consciência de que votar esse ano vai ser diferente de todos os outros, justamente por uma medida de garantir a segurança de todos os envolvidos aí no processo. A Clarice está fazendo uma pergunta aqui. Desculpe. Voltando à questão do horário preferencial, esse horário não vai gerar dificuldade para o presidente nomear na fila um eleitor para substituir um mesário faltoso? Não, acredito que não, porque a princípio essa convocação de eleitor na fila é cada vez mais rara, quem trabalha com mesário é cada vez mais rara, é muito difícil um eleitor ser convocado na fila. A parte desse mito, esse temor, a verdade é que hoje a gente tem escolhido quando, por exemplo, são quatro mesários, quando um dos mesários falta, a gente tem dado preferência que a sessão funcione apenas com três, ou que uma sessão que tenha mais mesários seja desse colega para a sessão vizinha, porque o mesário convocado, treinado, é evidentemente muito melhor a pessoa que está preparada para passar o dia ali do que a pessoa que é feira de surpresa. E a gente tem tentado também sempre convocar mesários que a gente chama de suplente, que são mesários extras que vão lá, se apresentam no colégio e caso haja necessidade, o coordenador do local de votação coloca esse mesário para trabalhar. Então, assim, a incidência de convocar um mesário na fila é muito, muito baixa. Eu experimente nos últimos anos, por exemplo, na minha zona, há muitos anos que não ocorre nenhum único exemplo sequer de uma pessoa convocada na fila. Pelo menos, isso não acontece, há uns 10 anos aí. E, assim, eu acredito que não porque nunca é 100%, né? Dizer que só vão eleitores com prioridade de às 7 às 10 da manhã é muito difícil, né? A gente até gostaria que fosse assim, mas a bem da verdade, sendo realista, nunca é 100%. Sempre haverá outros eleitores. E para ser mesário, basta que o eleitor tenha 18 anos de idade, 18 completos e seja alfabetizado. Então, hoje, de fato, nós temos eleitores que são menores de idade, porque a lei permite que pessoas entre 16 e 18, 17 anos votem, mas o critério para ser mesário não é tão seletivo, vamos dizer assim, que seja tão difícil encontrar alguém ali na escola, em todo o local de votação que não possa ajudar ali na sessão. A pergunta de Remerson, as urnas serão higienizadas, como é que vai ser o processo durante a votação de higienização na troca entre um eleitor e outro? Olha, a urna em si, que fica lá na cabina, ela é higienizada uma vez. Depois disso, o mesário não vai ficar entrando na cabina, exatamente para poder evitar essa circulação do próprio mesário também. Mas ele não vai ficar indo e voltando da cabina. A higienização será feita nas mãos do eleitor. Então, o eleitor, quando ele entrar na sessão, ele vai receber uma borrifada de álcool para ele higienizar as mãos dele e votar. Então, a higienização vai ser de pessoa a pessoa, não da urna em si. Porque a ideia também, a gente também tem que levar em conta que a gente tem outras regras que ainda estão vigentes e uma delas é o sigilo da votação. Então, não dá para ficar ainda e voltando na urna, porque a gente tem que resguardar aquele momento sigiloso, aquele local sigiloso que é a cabina de votação. E o mesário também não tem como ele ficar o tempo todo indo e vindo. Aí o mesário acabaria sendo exposto. E o equipamento também. Então, a higienização será feita nas mãos do eleitor. Será feita no eleitor. Olha, Jorge pergunta, quando o eleitor tem distúrbio mental, quais as restrições para o acompanhante? Existe alguma idade máxima para o acompanhante? E qual grau de parentesco? É obrigatório ter algum grau de parentesco? Não, não é obrigatório ter grau de parentesco, não. O acompanhante, não só da pessoa que tem alguma deficiência intelectual, mas também uma deficiência física que tem um apoio, a pessoa que ele leva, basta que seja alguém da confiança dele, não precisa ser um parente, ele não precisa comprovar parentesco. E também não existe idade, nem mínima, nem máxima. Às vezes, a pessoa pode estar acompanhando até de um adolescente, mas é uma avó que leva um neto adolescente, por exemplo, mas é uma pessoa da confiança dele. E a lei assegura que para essas pessoas com mobilidade reduzida ou com algum tipo de deficiência que precisa de ajuda, elas podem ser acompanhantes, inclusive para a camisa de votação. Então, a pessoa com a deficiência intelectual ou uma pessoa com a deficiência de locomoção, precisa de um apoio físico para chegar à cabina, ou deficiência visual, por exemplo, ela pode ir, a lei assegura isso. Contudo, tem que ser apenas um acompanhante, não pode ser mais que uma pessoa, e alguém da confiança da pessoa, que ela já traz de casa essa pessoa da sua confiança, não precisa ser parente. Silvana, a gente está chegando nos minutinhos finais, queria muito te agradecer. mais uma vez, sua disponibilidade está aqui em pleno feriado, falando sobre todas essas coisas importantes aí, eu espero também que essa nossa conversa incentive outras pessoas aí a participar, a se voluntariar, para que a gente possa ter eleições tranquilas e seguras, né? Muito obrigada, viu? Você também, e seja uma exata do contrário. A última pergunta de Diego, esse ano não vai ter técnico de urna? Diego, esse ano haverá sim, é porque esse ano a denominação do técnico de urna mudou, ele vai ter um outro nome, ele não vai ser chamado de técnico de urna, ele vai ter outro nome e vai ter outras funções além do técnico de urna. Na prática, ele continuará sendo técnico de urna, mas ele também vai acumular funções administrativas. para ter uma necessidade de serviço, o TCE vai ampliar o contrato dessas pessoas, então eles vão desempenhar outras atividades, atividades também administrativas, por isso que a exignação que a gente vai dar vai ser auxiliar administrativo, não vai ser técnico de urna, mas a função de técnico continua existindo sim. Agora que a gente se despediu, várias perguntas aparecendo aqui. Qual a idade limite para votar no caso idade máxima? Não tem idade máxima, a pessoa vota até quando quiser, o voto é que deixa de ser obrigatório a partir dos 70, então quando eu completo 70 anos, meu voto passa a ser facultativo, mas eu voto até quando eu quiser votar, só que uma vez que o voto passa a ser facultativo a 70, significa que se eu não for, não tem nenhum problema, é a mesma coisa que acontece com quem tem 16 e 17 anos, o voto é facultativo. As sessões presenciais do TRE são transmitidas no YouTube? Sim, ela está falando de sessões de julgamento, né? A sessão do Plano. É, que não tem nada a ver aqui com o... O TRE são transmitidas no canal do TRE. Tá bom. Ó, muito obrigada, um abraço, tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Tchau.